E ainda em cumprimento à agenda oficial em Parnaíba, a governadora Regina Souza inaugurou obras na área de educação. A Biblioteca Pública Estadual Professor Ribeiro Magalhães, localizada na Avenida São Sebastião, em Parnaíba, encontra-se completamente revitalizada e foi inaugurada na tarde desta segunda-feira pelo governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação, Seduq. Para a execução da obra, foi necessário um investimento de aproximadamente R$ 170 mil, o que tornou o local um espaço mais adequado para um incentivo à leitura. A planície litorânea tem sido muito bem contemplada nos investimentos na educação. Hoje nós temos 17 obras em execução nos municípios próximos, aqui de Parnaíba, inclusive aqui em Parnaíba, e hoje, em especial, fazendo a inauguração de dois equipamentos. Temos um centro de línguas, investimento em torno de R$ 700 mil em obras e equipamentos, centro de línguas aberto agora para os estudantes, temos em torno de 800 estudantes do centro de línguas, então é um belo atendimento aqui para o município de Parnaíba, cidades vizinhas, e também a entrega da biblioteca. Aqui tem uma questão também simbólica aqui da biblioteca, era um prédio que estava fechado, desativado, inclusive com vidros quebrados, uma imagem feia aqui no centro do município de Parnaíba, numa avenida importante, e agora o prédio está bonito, reformado, portas abertas, janelas abertas, preservada a sua identidade histórica, funcionando nos três turnos. Manhã, tarde e noite, precisando estudar, vem para a biblioteca, tem um acervo físico, instalamos também equipamentos de informática para os estudantes poderem fazer pesquisas online, e também o espaço de estudo. A biblioteca entregue, centro de língua entregue, e logo mais nós voltamos aqui para a planície litorânea, porque tem mais obras para serem inauguradas aqui para a nossa comunidade educacional. A governadora Regina Souza visitou ainda nessa segunda-feira as dependências do Centro Cultural de Línguas Monsenhor Antônio Sampaio, CCL, que também passou por reforma, obra que possibilitou a instalação de ar-condicionados e equipamentos eletrônicos de ponta para auxiliar no aprendizado das línguas estrangeiras, como inglês e espanhol. Nessa revitalização, foram aplicados pelo governo do Estado, através da Seduc, mais de R$ 600 mil. Nós passamos por uma reforma que durou quatro meses, reestruturando todo o centro de línguas, colocando ele todo climatizado, tivemos a instalação de uma subestação, as salas de aulas foram todas revitalizadas, um padrão já do Estado, e aqui hoje nós temos uma escola de primeira qualidade, uma estruturação.